A Ford está destacando em vídeos os atributos dos seus veículos. Dessa vez, o escolhido é o SUV EcoSport. Confira! O Ford EcoSport revolucionou o mercado e inaugurou a era dos utilitários esportivos compactos no Brasil com sua primeira geração. A geração atual, totalmente modificada, trouxe grandes novidades, incluindo as versões Storm e Titanium Plus com pneus Ramflet. E a própria Ford destaca alguns atributos que contribuem para o desempenho e versatilidade do EcoSport. A grade dianteira ativa com aletas que se abrem e fecham automaticamente é um dos pioneirismos do SUV. Ela permanece aberta em baixa velocidade para refrigerar o motor e se fecha quando a velocidade aumenta para reduzir o arrasto de ar. O EcoSport também foi o primeiro da categoria a contar com controle eletrônico de estabilidade e tração, com sistema anti-capotamento. Os seus sensores realizam mais de 100 medições por segundo e, quando necessário, aplicam os freios individualmente e reduzem a potência do motor para ajudar a controlar o veículo. Mas a boa dirigibilidade do EcoSport se deve também a outros fatores que começam na montagem da carroceria na fábrica de Camassari, aqui na Bahia. Em outras tecnologias, esse processo inclui um sistema de medição a laser de altíssima precisão, igual ao usado no Mustang, para garantir um alinhamento perfeito da parte dianteira do veículo. Dentro da cabine, o SUV da Ford inovou também com outro item, o porta-luvas climatizado. No porta-malas, o EcoSport traz um assoalho inteligente que permite três configurações diferentes e, quando se necessita de mais espaço, chega a quase 1.200 litros com o banco traseiro rebatido.